Oi gente, tudo bem? Eu sou a Michele Cabral e hoje vamos entrar na reta final do Projeto Enem, uma parceria entre SESC e o Popular. Nessa aula vamos trazer informações e dicas especiais sobre matemática e suas tecnologias. Para te auxiliar com esse conteúdo e te ensinar tudo para esses últimos preparativos, vamos receber o professor Marcelo. Boa aula e aproveitem o conteúdo. Olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo, professor de matemática aqui do SESC Cidadania e hoje vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a probabilidade em espaços equiprováveis. A probabilidade que é um tema que está com o Enem desde a sua origem e vai ficar durante um bom tempo. Entender a probabilidade é analisar as diversas possibilidades de ocorrência de um determinado evento e avaliar o que é mais favorável. A partir do momento que você acorda, você já começa a fazer escolhas. E na sua vida você vai fazer sempre escolhas que lhe são mais favoráveis. A probabilidade durante os tempos era andar muito junto aos jogos de azar, aos jogos de tabuleiro, aos jogos de cassino, aos jogos de roleta. Então durante muito tempo a probabilidade era associada a esse tipo de jogo. Bom, de lá para cá o que sobrou para a gente foi associar a probabilidade a um jogo muito conhecido de vocês, ao lançamento de dados. Então eu faço um convite para vocês, vamos jogar dois dados? Olha o probleminha que eu trouxe para vocês. Dois dados são lançados simultaneamente em uma mesa. Determine a probabilidade da soma entre as duas faces superiores ser um número maior ou igual a 10. Observe o seguinte, que a probabilidade é o tipo de problema que você pode ser o sujeito da ação. Então você está em cima da mesa, balança a mãozinha e joga os dois dados. Primeiramente a gente tem que ter ideia do nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todas as possibilidades do seu lançamento. No primeiro dado eu tenho seis possibilidades. No segundo dado eu tenho seis possibilidades. Bom, então eu tenho seis no primeiro, seis no segundo. Seis vezes seis, eu vou ter 36 combinações de resultados. Então ali eu representei os primeiros. Olha, eu posso ter um, 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 dois, um, três, um, quatro, um, cinco e assim por diante. Dois, um, dois, 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 três, dois, quatro e vai assim por diante. Ou seja, eu vou ter um total de 36 possibilidades de ocorrências. Bom, vamos chamar de evento aquilo que a gente quer que ocorra. Eu quero que ocorra o seguinte, a soma das faces superiores sejam maiores ou iguais a 10. Então daquelas 36 eu vou pegar apenas aquelas em que a soma é maior ou igual a 10. Vou montar o meu evento. É o que eu quero que aconteça. Então, lançados os dados, o que me é favorável são os resultados. 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5 e 6, 6. Ou seja, o nosso evento, ele tem seis unidades favoráveis ao que a gente está precisando. Como a gente tem um total de 36 possibilidades, e apenas seis estão a nosso favor, a probabilidade que esse evento ocorra vai ser seis em 36. Ou seja, um sexto. Transformando isso em porcentagem, isso vai dar um total de 16,66666 reticências. Ou seja, 16,7%. A probabilidade também está bem associada às loterias. Hoje, todo brasileiro sonha em ganhar na Mega Sena. Mas quantas são as combinações possíveis para o sorteio da Mega Sena? Vamos pensar um pouquinho. A Mega Sena, ela tem os números de 1 a 60. Então, o total de opções que eu tenho é de 1 a 60. Apenas seis números serão sorteados. As combinações possíveis desses seis números, é dado por uma combinação. O C ali, para quem já estudou um pouquinho de análise combinatória, sabe que aquele C é de combinação. Eu quero combinar 60 números tomados de 6 a 6. Então, para fazer essa combinação, eu vou fazer 60 fatorial dividido por 60 menos 6, 54 fatorial, vezes 6 fatorial. Vai uma dica aqui para vocês. Uma revisão na parte de análise combinatória, o que é arranjo, o que é combinação, o que é permutação. Para você entender melhor os problemas que envolvem aí a probabilidade. Efetuando as contas e as simplificações, o valor que a gente chega é de 50.063.860. E apenas um, uma combinação dessa, vai estar premiada. Daí a dificuldade de a gente estar acertando os seis números da Mega Sena. Mas professor, toda semana tem um sorteado. Bom, isso aí tem a ver com o volume de apostas. Cada vez que a aposta vai acumulando, 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 o brasileiro vai fazendo mais apostas. E chega num ponto em que uma delas é tida como a sorteada. Então, à medida que vai acumulando, o número de apostas vai aumentando, e aí a possibilidade do prêmio sair vai só aumentando. Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente aumentar o número de dezenas de um cartão, será que as nossas chances vão aumentar? Olha, o cartão básico, ele marca ali seis dezenas. E se eu aumentar para sete, para oito, será que minhas chances aumentam? Moçada, a resposta é sim. Porém, eu gostaria de chamar uma atenção para vocês. Isso já foi tema, inclusive, de prova do Enem. Tá? Olha lá, números atualizados. Para você fazer, marcar seis números no cartão da Mega Sena, você paga um valor de R$ 4,50. Para você marcar sete números, o valor que você vai pagar é de R$ 31,50. Mas, professor, eu coloquei só mais um número e passou para R$ 31,50? Observe. Se eu marcar mais um número, oito números, o valor da aposta vai para R$ 126. Galera, se eu marcar quinze números no cartão, eu tenho que pagar R$ 22.552,50. Poxa, mas espera aí. O que está acontecendo com esses números ali? Por que eles estão crescendo tão rapidamente? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira marcar um cartão com oito dezenas. Vamos marcar um cartãozinho lá com oito dezenas. Vamos ver por quantas vezes a minha sorte será multiplicada. Mais uma vez, galerinha do bem, a gente tem que usar um pouquinho de combinação. Vai a dica, hein? Vamos estudar um pouquinho de análise combinatória. Ajuda bastante nesse momento. Então, como eu vou marcar oito dezenas lá no cartão e apenas seis serão as premiadas, eu vou fazer uma combinação de oito tomados seis a seis. Aplicando a formulazinha da combinação, você vai ter oito fatorial sobre seis fatorial, dois fatorial. Ali eu desenvolvi para vocês, olha, o oito fatorial até o seis para fazer aquela simplificação. E fiz oito vezes sete, que dá cinquenta e seis, dividido por dois, vinte e oito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você marcar um cartão com oito dezenas, com oito dezenas, as suas chances serão multiplicadas por vinte e oito vezes. Como cada cartão com seis dezenas custa quatro e cinquenta, quatro e cinquenta vezes vinte e oito, isso vai dar cento e vinte e seis reais. Então, à medida que você vai acrescentando números, as suas chances vão aumentando. Não diretamente proporcional. A gente tem que fazer a conta das combinações, que você está aumentando algo a acrescentar um, dois, três, quatro números. Observa que lá naquela tabelinha que eu passei para vocês, olha lá, com seis, eu pago quatro e cinquenta. Com sete, trinta e um e cinquenta. Com oito, cento e vinte e seis. Com nove, trezentos e setenta e oito. Para saber o tanto que você está aumentando a sua sorte, basta dividir o valor por quatro e cinquenta. Você vai ver o tanto que está aumentando a sua sorte. Bom, galera, como o Enem tenta contextualizar as situações, a loteria e a prova do Enem, elas caminham de mão dadas. De mão dadas. É normal, é normal o Enem aproveitar as informações das loterias para poder te questionar alguma coisa. E esse tipo de situação que eu coloquei para vocês, é muito comum acontecer. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a probabilidade e o tempo. Antes de fazer algum programa, é normal você consultar lá na meteorologia para ver como que vai estar as condições climáticas daquele dia. Então ela acusa 60% de chance de chuva, 40% de chance, 0% de chance, 100% de chance. Quando se fala em situações extremas, 0% e 100%, é mais fácil de você resolver as coisas. Agora, quando a situação está no meio do caminho, aí você tem que pensar, o que é mais provável, chover ou não chover? Para te explicar um pouquinho sobre a previsão do tempo e a probabilidade, eu trouxe uma pequena questão para vocês. Olha só, um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, a sua probabilidade de atraso é de 25%. Aí ele vai sem guarda-chuva, ele vai até um pouquinho mais rápido. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva naquela região. Beleza, tem uma situação que já falou de atraso, de não atraso, de chuva, de não chuva. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço nesse dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Esse recorte aí, essa questãozinha, foi tirada lá de provas do Enem passado. Então ali está falando que quando chove, a probabilidade dela atrasar é 50%. Quando não chove, é 25%. Tem um dia lá que a previsão de chuva é 30%. Vamos ver como que a gente resolve isso aí. Vamos embora, vamos colocar os dados então. Olha só, se chover, 50% de chance para atrasar. Se não chover, 25% de chance para atrasar. A probabilidade de chuva no dia é de 30%. Aí presta atenção. Algo que o exercício não falou. Então se a probabilidade de chuva no dia é de 30%, a probabilidade de não chover é 70%. Ou seja, é mais provável que não chova do que chova. Agora, eu vou ter que juntar as duas coisas. Eu tenho que juntar a probabilidade de chuva no dia com a chance de ela atrasar com chuva. E a probabilidade de não chover no dia com a chance de ela atrasar sem chuva. Vamos ver como que fica isso aí. Eu destaquei P1 como sendo a probabilidade de chuva no dia. Bom, como a probabilidade é de 30% de chover no dia, eu coloquei 30% vezes 50%, que era as chances para ele se atrasar. Daí, galerinha do bem, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo transformar a porcentagem em frações centesimais. Eu acho mais fácil de explicar e mais fácil de entender. Então, 30% é o mesmo que 30 sobre 100. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. Daí, como eu quero um valor percentual, eu vou fazer uma simplificaçãozinha ali e chegar na quantia de 15 sobre 100. Ou seja, na primeira situação, se chover, a probabilidade de ele chegar atrasado é de 15%. Já na segunda situação, se não chover, e essa probabilidade é de 70%, as chances dele atrasar é de 25%. Aí o processo é o mesmo, galera. 70 sobre 100 vezes 25 sobre 100. Faça algumas simplificações ali do jeito que achar conveniente e chega ali em 175 sobre 1000. Corto mais um zerinho ali. E aí, 17,5%. ali eu descrevi as duas situações. Aí vem uma palavrinha mágica na probabilidade. Pode chover ou pode não chover. Então, esse ou faz com que a gente junte as duas possibilidades com o conectivo mais. Então, para encerrar o exercício, eu vou somar a primeira probabilidade, 15%, com a segunda probabilidade, que é 17,5%. Somando as duas, eu vou chegar lá em 32,5%. Daí eu olho lá no gabarito e vejo que não aparece em porcentagem. E aparece sim em decimal. Daí eu divido 32,5% e chego no número decimal 0,325. Meus amores, toda situação que envolver probabilidade em que ele te afirmar alguma coisa, você tem que pensar na negação, no evento complementar. Então, se a probabilidade de eu me dar bem numa prova é de 50%, a probabilidade de eu me dar mal vai ser 50%. Somando os dois, vai dar 100%. Se a probabilidade de eu encontrar a porta aberta é de 80%, a probabilidade da porta estar fechada vai ser de 20%. Juntando os dois, 100%. Porque aberto e fechado, são eventos complementares e totalizam 100%. Galera, é isso aí o que eu tinha que passar para vocês de maneira bem rápida, bem dinâmica. Uma ideia sobre a probabilidade e a prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos e fiquem com Deus.